Fala galera, beleza? Eu sou o Vanderlei Oliveira E eu sou o Pietro Natel Pietro Natel, Pietro, nós temos que mandar um beijo pra uma galerinha aí Uau! Isso! O Isaac Manuel de Campo Grande, Pietro, disse que adora você Assista os teus vídeos Um beijo pra ele, um abraço no fundo do seu coração É, e também tem o Miguel Alexandre também de Cuiabá, Mato Grosso, Pietro Diz que adora você, não perde um vídeo seu Um beijo e um abraço no fundo do seu coração Ah, é isso aí gente Se você chegou no nosso vídeo, não vaze do vídeo sem deixar aquele like Para avaliar o vídeo, gente Também vá lá, se inscreve no nosso canal, gente Vai lá, aperta o sininho da notificação para receber os nossos vídeos Nós postamos de segunda a sábado um vídeo Então vai lá, aperta o sininho que você vai receber um toque no teu celular Que nós colocamos um vídeo lá no YouTube Também gente, não deixe de deixar aquele comentário, né Pietro? Fazer igual aí o Miguel, igual o Isaac Que foi lá e deixou um comentário pra nós E nós estamos aqui respondendo vocês Beleza? Também vai lá no Facebook e Instagram Que tá na descrição do vídeo Ah, também eu tô falando TikTok Ah, isso aí gente Ouça o Pietro Vai lá na descrição Nós deixamos os links lá Tem do Instagram, tem do TikTok, tem do Facebook Vai lá, segue a gente lá Curta a gente que a gente tem colocado lá uns conteúdos bem topzeira Beleza? E bora pro vídeo, Pietro? Bora com a foto! Ficou topzeira Então eu vou fazer um ventilador com esse tripé aqui Esse aqui Esse aqui tripé aqui Com um tipo de ventilador igual aquele ali Esse daqui Estão vendo? Esse aqui nega Esse aqui Pincelo Pincelo Eu vou colocar aqui Nele Daí eu vou prender e vou ver como é que vai ficar Agora eu já volto Olha aqui gente como é que ficou Nossa O ventilador Só falta Eu vou pôr essa daqui Essa pretinha Pra combinar com o tripé Eu vou pôr aí Aí eu já volto O que você tá fazendo? Aqui ó Aqui eu vou ali É Ai estourou Ué Você sabe que essa hélice Ih já era Você sabe que essa hélice aí Não é daquele ventilador lá né velho É que ele tá com mal contato Ô galerinha a gente vai fazer um vídeo arrumando ele né Arrumando o que? O Ele né Porque Ele que? O que que é ele velho? O ventilador com mal contato Sabe o ventilador? Ah Com mal contato Aí a gente vai tentar arrumar Cara você já tá inventando moda com esse negócio aí cara Eu vou É que eu tô inventando aqui uma ideia de ventilador né Você já tirou a capinha do 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 ventilador aqui né É pra fazer mais vento né Pra fazer mais vento? Aham Eu nunca vi se tirar a capinha faz vento velho É pra É porque eu tenho uma ideia Que ideia que você tem? Que vai precisar Que não vai precisar da capinha Não vai precisar Que vai precisar Ah pronto Cara você vai perder essa hélice aí É a hélice Ixi Vai pra arrancar o dedo Vai ficar sem unha aí Galerinha não faça isso em casa Eu vou por Ó Tá vendo a unha dele lá ó Ó Vai deixar a unha na parada ali ó Você é a tua invenção né bicho Depois fica sem a unha aí Isso aí E ainda tá no três Tá no três o que? Olha aqui ó Olha aqui ó Olha a velocidade Olha a velocidade Que capinha Que capinha? Essa capinha no chão aqui ó O que que tem? Eu vou tirar e vou pôr ele mais pra frente Agora vai dar uma coisa Ih já quebrou tudo Ah Ah Esse negócio não funciona Essas invenção que você faz É a minha tigela Eu preciso de uma coisa atrás Cara isso não vai dar certo Vai sim Claro que não velho Claro que não velho Vai cair já isso aí tudo Eu avisei Eu avisei velho Eu fui ali Eu fiz errado É fiz errado Eu coloquei um Ao contrário Não é? É Engenheiro de minha tigela Deixa eu colocar aqui Você vai estragar a minha parada Você vai estragar a minha parada Tá preso Tá preso Cara mas que servicinho Mais malacafenta hein Eu tenho que colocar ela Lá cima pra Pra que? Pra avião Não bater Senão no pedestal Ah Você pensa né Puxa ele aqui Pra eu prender aqui ó Não vai parar Vai precisar de um arame aqui Pra prender aqui ó Ah precisar de um arame Precisa Opa Precisa Pega uma cordinha Amarrada Que pegar uma cordinha aí Eu vou pegar a cordinha Vai engenheiro Engenheiro que faz gambiarra Misericórdia cara Deixa eu ver uma gambiarra Solta pra mim ver Solta Opa Eu sabia que ia acontecer Você sabia Eu tenho que prender aqui bem Aqui ó Tá doido hein Que servicinho mais malacafento Rapaz Rapaz de Deus Eu acho que eu vou amarrar uma fita aqui Amarrar aqui Pra que? Ué só pra ver Sinceramente Vou amarrar uma fita aí Você vai amarrar uma fita? Aqui no pedestal Ai 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 Gente olha só o servicinho malacafento do engenheiro Tinha uma ideia aqui ó Pra colar pra prender né É? E agora? Vai amarrar onde isso? Aqui ó Meu Deus Meu Deus A super gambiarra do Pietro cara Tem que prender aqui bem assim Prendeu? Eu tenho que Pronto Prendeu Agora eu vou cortar aqui ó Como é que eu corto aqui? Mas que engenheiro é você que não sabe nem cortar uma fita Eu pensei que ia bater uma tesoura Não Coloca Coloca a hélice lá pra nós ver o servicinho que você fez Vai puxar assim não vai ficar preso É então tá bom Então coloca a hélice lá Vamos ver o que vai Que isso Que isso assim Ficou falha mesmo Meu Deus do céu Galerinha não copie Não copie Olha até que parou cara Não copie Puxou aqui agora Ué Tá comemorando o que? Ué Porque prendeu Só porque prendeu? Pai me ajuda aqui Corta aqui por favor Depois nós corta Vamos ver aqui o que que vai dar Ai 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 cara Olha lá Olha lá Olha lá Olha o servicinho rapaz Galerinha não copie Esse serviço malacafento do Pietro cara Que que é isso bicho Olha só a invenção maluca Tá chegando a girar roelinha Tá chegando Não não Eu tô até com medo Daqui a pouco essa hélice vai sair voando aí Vai dar na testa de alguém cara Não vai sair voando não Nossa Que servicinho mais malacafento cara É por isso que eu tive a ideia de colocar a fita aqui É a fita Olha aí galera Ventilador Meu Deus que gambiarra cara Olha Marrou com a fita Prendeu ali ó Nossa Olha com um grampo de roupa Que é isso cara Vamos ser bem sincero hein Olha aqui agora Vamos ser bem sincero velho É É Da onde se tirou essa ideia Ué eu tirei da cabeça Nossa Mãe Mãe misericórdia Essa Essa é a minha ideia de ventilador É eu tô vendo Essa é a ideia Olha cara Amarrado com fita cara Não pode ser um troço desse cara Mãe misericórdia 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 Mãe misericórdia